Sou foda na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo No escuro eu sou um perigo, mas, mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer Vai, pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem Sou foda na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo No escuro eu sou um perigo, ah, vassalador, um cara interessante Esculacho teu amante, até o teu ficante, mas, mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai